E aí galera, tudo bem? Souza Pinturas, de volta com mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazendo aqui um passo a passo completo, como fazer esse efeito marmorado, roxo com branco mesclado. Olha que lindo, olha o brilho que ficou. Olha que show, cara. Você fazer aí pro seu cliente, você que quer fazer na sua casa, vai aprender que é fácil estar fazendo um efeito desse daqui e ir gastando pouco, economizando dinheiro e fazendo um belo de um trabalhão. Na verdade é uma arte, né? Você tem interesse de aprender como fazer. Eu fiz o passo a passo completo, assista o vídeo do começo ao final pra ver como é que foi feito, pra você reproduzir, pra você que é pintor, pra você que não é pintor também, pra estar fazendo pro seu cliente ou na sua casa, certo? E aí acompanha o passo a passo nosso aí. Mas antes do vídeo do passo a passo, gostaria de pedir pra você que é novo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o nosso trabalho, comente o que você achou, assista os anúncios do canal se for possível, pra ajudar o canal e bora o passo a passo. Então pessoal, agora vamos fazer... Como a gente vai fazer o roxo, né? Como que a gente faz pra fazer da base, né? A base é branca. A gente vai estar usando corante. Vou estar usando o vermelho. E o azul. A partir do vermelho e o azul, eu vou colocar a quantidade de massa aqui. E eu vou colocar o vermelho e o azul, até chegar ao roxo. Próximo desse aqui, mais ou menos. Fazer o roxo com branco. Então pra gente chegar nesse roxo aqui, ou se você quiser um roxo mais bordô, você acrescenta preto. Eu não tenho preto aqui. Eu vou estar usando o vermelho e o azul pra fazer o roxo. Uma cor dessa aqui, na base da coral, eu compro aqui em R$85, R$90. Se tu for comprar um roxo, ele vai custar mais ou menos, em média, R$170, R$160. Então é uma economia boa. Claro, se você quiser um roxo específico, pra não correr o risco, às vezes é bom comprar na cor. Mas dá pra fazer o pigmento e chegar no roxo. E aqui nós vamos mexendo. E aí vamos acrescentando uma ou outra coro pra chegar aqui no que a gente quer. Agora tá ficando um azul. O que eu vou fazer? Vou acrescentar muito mais vermelho. Já vai mudando a tonalidade, né? Eu coloquei bastante azul. Poderia ser menos azul. Vou ter que usar mais o vermelho. Pra quebrar o azul. A unidade, a tonalidade do roxo. Tá mais pra um lilás. Olha só, pessoal. Chegou no roxo que eu queria. Tá bem próxima a tonalidade. Esse daqui eu já tinha pronto. Eu vou começar a usar esse. E depois eu vou começar a usar esse daqui. A gente vai fazer a aplicação aqui nesse painel. A primeira de mão. Eu vou dar só do roxo. E na segunda de mão, eu vou estar entrando já com o roxo e o branco. É bom dar três de mãos. Mas aqui eu vou dar duas de mãos. Porque aqui é um painel de teste. Mostrando pra vocês aí como é que fica um efeito marmorado aí. Mesclado com o branco e roxo. Como é que fica. Então, a primeira de mão é bem mais simples. É mais só pra fechar a... Como fundo, né? Só mais que tá um pouco mais sujo. Vou aproveitar ela. É um rosto bem bonito. Pra quarto de menina. Fica muito legal mesmo. Aqui nós vamos não utilizar mais o restante dessa massa que sobra. Como sempre mostro aí, eu faço a limpeza com a da ferramenta com pano úmido. Então, vamos lá. Lembrando que se você quiser começar direto já com o roxo e o branco, já pode entrar também. Aqui eu vou inverter um pouco essa questão. Porque eu sempre faço isso. Começo já com as duas cores. Aproveitando aqui essa massa. Essa massa que já tava bem suja já. Usar como fundo. Aqui eu vou fechar o painel. Essa mesma aplicação. Usando essa massa aqui, né? Aqui já foi, já acabou. E eu volto com a segunda de mão que é mais importante. Música Tchau. 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 Então pessoal, vou deixar seco aqui a parede. A questão de secagem de parede depende da massa. Depende muito da parede, do local. Tem parede que demora 5, 6 horas de secagem. Tem parede que em 3 horas já está seco. E aí tu pode já entrar com a segura de mão. Agora vamos entrar na parte mais importante. Que a gente vai estar fazendo o mesclado do branco com o roxo. Já tem aqui um, mais ou menos um projeto que eu queria. Que é o roxo com o branco. Eu vou estar fazendo a mesclagem. E aí eu vou mostrar pra vocês o processo. Bora lá. Aqui pegamos as duas massas. O branco vai ser bem menos do que o roxo. Vamos lá. Eu vou fazer diagonal. O branco vai ser bem menos do que o roxo. Procurando não deixar a massa com excesso. Só a quantidade exata. Lembrando que você pode fazer na posição que você desejar. Vertical ou diagonal. Ou na posição lateral. E aí a escolha é sua. E aí vamos mostrando agora as cores. O resto de massa sempre jogando fora. Essa massa é uma massa que infelizmente seca muito rápido. Então ela já junta sujeira. Então é necessário estar fazendo a limpeza que não risca muito. E acaba estragando o trabalho. Vou acrescentar um pouquinho mais do branco. Vou acrescentar um pouquinho mais do branco. Na parte de baixo aqui. Vou pegar as duas cores juntas na espátula. E aí E aí Esse é o processo pessoal, aqui vai fazendo a mesclagem, é um trabalho totalmente artesanal Difícilmente vai repetir os mesmos tipos de efeitos, conforme as massas vão se mescrando uma na outra, vai produzir um tipo de desenho, cada trabalho que você fizer, é um certo tipo de desenho que vai sair, um mais bonito do que o outro, e aqui fazendo o mesmo processo até o final, se você quiser dar 3 de mãos, vai ficar bem melhor o efeito Voltando agora com o passo a passo, já está cego, vamos fazer a parte do lixamento Estou usando uma lixa 220 e já gasta, pode ser também uma 320 Depois desse lixamento eu entro com uma lixa final, uma lixa 800 e já gasta também para fazer um lixamento final, certo? Tchau 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 Agora vamos entrar com o lixamento com a lixão de ser desgasta. Ela já vai abrir um certo brilho, deixar bem lixo, tirando algumas imperfeições que tem. Lembrando que pode ser feito lixamento com qualquer máquina, ok? Depois vamos entrar na parte da aplicação da cera e entrar com o polimento. Olha que lindo que está ficando. Então pessoal, feito o lixamento, fizemos a limpeza com o banheiro, tirando o pó que fica, já abriu um certo brilho. E aqui é só entrar agora com a parte da cera. A gente usa a cera de carnaúba, incolor, eu uso da marca Blumenau, ok? Fizemos a aplicação com espátula e empenadeira. Aplicação bem simples. Além de ser mais rápido, ela fica pouco excesso. Fica a quantia certa na parede. A aplicação é simples. Já vai realçando o efeito. Aplicação está muito super 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 Olá pessoal, o brilho que já abriu com um colimento só, bastante brilho né, agora eu vou fazer a aplicação de mais uma de mão de cera, da mesma forma a aplicação, vamos aguardar a secar e entramos com o colimento final, mas assim já ficou muito show já. Voltando com o passo a passo, vamos fazer o último polimento e aí mostrar para vocês mais de próximos detalhes e no vídeo como é que ficou. E aí pessoal, finalizado o efeito marmorado. Mesclado roxo e branco, olha que lindo que ficou, muito show mesmo, bastante brilho, um efeito bem legal aí para as mulheres, na quarta de menina, no quarto de vovó também ficou muito show do meio, para quem gosta do roxo, certo? Um forte abraço e só se tem que ver. Olha só pessoal, vou mostrar mais de próximo aí para vocês. Olha que lindo que ficou esse efeito marmorado mesclado. Vou mostrar aqui os detalhes, né? Olha o brilho que ficou. Os detalhes dos mesclados. Muito show, cara. Muito lindo esse efeito. Olha o brilho. Olha o brilho que ficou. 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 Olha o brilho que ficou.